Tipo assim, ó, o FIFA, teve uma época que eu era bom. Parei, no Ineleve, parei no Ineleve. Parei no Ineleve. Esse era o melhor. Corta pra dentro e chuta. Sai correndo e chuta. Roberto Carlos no ataque, ia pela santa. Teve um dia que eu montei um time que era o Roberto Carlos e o Davids. O Davids. Nossa, era bom, ia pra caramba. Aquele cabelinho, óculos e tal. Cara, teve uma época até que tinha o Basílio, que corria pra caramba no... No Santos. Acho que era o Ineleve em Copa do Brasil. E o Basílio, mano, era igual o Roberto Carlos, cara. Ele corria bastante. Ah, mano, é, botava ele no ataquezinho. Não era isso que o Santos tinha o patrocínio do Bombril aqui, grandão. Mas o Basílio tava no Palmeiras. O Basílio... Não era desse mesmo. Não, então, porque ele jogou no Santos também. Ele também era rápido lá. Jogou, jogou, jogou. Só entrava no segundo tempo pra bagunçar tudo. Ele era brabíssimo. Ah, eu lembro que você é palmeirense, eu sou satista, né? Eu lembro bem disso aí. É o inverso. Porra, não, tá maluco. Basílio... Você tem uma página só relacionada... Eu tenho, o arroba O Verde Ventura, por causa daquele filme O Verde Vingança. Sim. Aí, o Verde Ventura. Puta, como é que você se sentiu na final do Mundial? Não tô falando de sacanagem. Meu irmão, foi uma emoção muito grande. Tipo assim, óbvio, né, Truto? Perdemos, né? Imagina, fui lá pra Dubai tomar no cu e voltei. Não deu nem tempo de dar um rolezinho lá, não? Nossa, nem minhas miga-puta fazem essas burrices. Tá ligado? Mas você e mais com os camaradas? Não, eu fui com os pessoal da família, tá ligado? Do jogador. Sim. Porque eu trampei um tempo lá no Palmeiras e fiz amigo mesmo, tá ligado, mano? Então, tipo, tem uma galera que eu conheço lá. Que ainda tá lá. E eles me envolvem, tipo, mesmo, tá ligado? É. Porra, divulgo pra caralho, falo pra caralho, faço questão, né, mano? Eu entrei nessa sua página, eu sou... E aí... Sigo as duas. Eu entrei nessa hoje sua, do Verde Ventura. E aí... Eu sou muito fã de Palmeiras, mas entrei pra dar um bolhão. Tá tudo bem. Sim, vou ligar. E aí, eu fico assim, caralho, os caras nem tem obrigação de fazer o bagulho, porque eu já faço por amor ao Palmeiras, tá ligado? E aí, os caras fazem ainda questão, então eu percebo que tem uma troca. Muito gentil. Entendeu? Eu não vou em muitos jogos por conta dos shows, né? Mas quando é Libertadores, tipo, quarta-feira, quinta-feira... Quinta não dá. Quarta e terça, dá pra eu ir. Você dá um jeito, né? É. E aí, quando é pra final, assim, eu tento bloquear a agenda, tá ligado, mano? Você já se programa, né? É, tipo assim, quarta, semi e final, eu já começo a bloquear a porra toda, tá ligado, mano? É que você não vai... É, não. Por causa que também não tem como ficar cancelando muito show. Entende? Você repassa o show pra frente, né? É, porra, tem uma equipe trampando, né, cuzão? Toda vez eles deixam de receber porque eu tô indo curtir o Palmeiras. O jogo do Palmeiras. Fora quando você não tá fora, né? Eu sei que é importante pra caralho, mas... Né? Vamos... Caralho, vai deixar os caras com fome lá, hein, mano? Não fica, não fica, porque estamos bem. E se você estiver aqui pra fora, que nem você vai Portugal, Espanha, e tiver uma semi do Palmeiras aqui? Ou a final com o Corinthians? Aí volta, né? Assiste e volta lá pra trabalhar de novo. Caraca, é mesmo? Se o Palmeiras quiser... Porra. Vai fazer... Se o Palmeiras quiser me ajudar, né, mano? Vai... Não é, meu irmão? Dá um patrocínio. É maneiro falar isso, né? Será que é... Será que é... Fica mal visto ou não? Não fica não, né? Ó, mano, salva pra tia lá, né? Loca, né? Agora esse eu quero ver você chegar em primeiro. Esse eu quero chegar em primeiro. Vamos, vai. Vai nem a pau, mano. Não é? Será que não? Não chega. Tchau, tchau.